Música Fala ai pessoal, aqui é o Kronz e sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos de volta aqui na nossa série Eu voltei pra minha casa cara, depois de ter andado bastante lá pra aquele bioma de floresta negra que vocês viram Eu fiz um... um túnel pelo Nether pra poder voltar pra minha casa E galera, eu andei pegando gelo lá de perto da nossa estufa pra fazer uma coisa nova aqui no Nether Em vez de fazer caminhos de trilho de trem pra poder chegar nos lugares longes que a gente tem alguma coisa Eu resolvi fazer essa coisa aqui nova Olha só galera, olha a velocidade que eu ando aqui Olha que absurdo É muito rápido galera Eu vi isso em alguns canais gringos Já tinha um tempo que eu tinha visto isso daqui E aí eu resolvi fazer aqui na nossa jogada Isso daqui pra gente poder percorrer esses caminhos longos O que isso daqui é? Basicamente, eu coloquei gelo aqui no chão porque o gelo desliza E fiz um túnel de 2 de altura por 2 de largura E pra quê? Vocês me perguntam Pra pular galera Quando vocês estão andando Se vocês pularem o personagem anda mais rápido pulando E como isso daqui tem 2 de altura Fica bem baixo E quando eu bato a cabeça no teto eu posso dar outro pulo E assim eu vou muito rápido Pra ficar mais baixo ainda eu coloquei essa trapdoor Ela tá colocada nesse bloco aqui Então se vocês forem fazer aí na jogada de vocês Vocês vão ter que colocar aqui Por isso que esse túnel tem 2 de largura Se tivesse 3 eu não teria como colocar E é basicamente isso Eu vou andando e pulando Agora eu não sei porque que não tá pulando Talvez ele... Ah, eu tô com... Tô com a minha fome baixa Isso daqui é um porém desse negócio Consome muito rápido a sua comida E você precisa correr e pular aqui Pra você poder atravessar Bom, foi isso aqui que eu fiz basicamente Eu fiz esse tubo aqui E eu construí também um túnel De lá daquele bioma da Floresta Negra Até aqui Que é esse túnel aqui galera Olha só, vou mostrar pra vocês Esse túnel aqui Ele leva até a Floresta Negra lá Mas eu me arrependi até de ter feito É... na verdade não Porque eu precisava voltar pra casa E voltar andando Ia ser muito ruim Mas eu descobri que tem um bioma De Floresta Negra Bem... Negra Bem pertinho da nossa casa E... Então Talvez esse caminho aqui Tenha sido à toa É... eu não vou utilizar ele mais Mas eu fiz esse outro portal aqui Que eu vou mostrar pra vocês Aonde está dando Olha só Esse portal aqui galera Ele nos leva para... Aonde? Aonde? Ah... pra nossa... O nosso portal aqui Pro The End Ficou muito mais perto Com esse portal aqui E eu fiz esse portal Aqui Bem aqui onde vocês estão vendo Porque em breve A gente vai estar construindo Uma trap de Silverfish É... Que você só precisa ficar parado Pra ficar ganhando experiência Então Eu removi o portal Que a gente tinha ali E coloquei o portal Aqui galera É... eu também Removi o portal Lá da nossa Trap de Bruxa Pra colocar ele Em outro lugar Vou mostrar pra vocês É... e eu Vou estar fazendo Nesse vídeo aqui O... túnel de Gelo com a Trap Door Pra todos esses nossos portais Porque... É... mais pra frente Eu quero construir aqui Nesse espaço Todo que vocês estão vendo Na verdade Tem até mais espaço aqui Tem um espaço aqui pra cima Eu já mostrei em outros vídeos A galera que acompanha aí Deve saber Tem um espação Cavado ali pra cima Deixa eu acertar o Ender Perola aqui Ó... tem esse espaço Todinho aqui Mas esse espaço aqui De baixo E... eu já estou cavando Mais um espaço Aqui pra baixo Galera Olha só Então... ou seja A gente tem uns 4 andares Eu acho São 4 1... 2... 3... 4 andares Galera De espaço Desse lugar aqui Dos portais E desse outro Espaço aqui Aqui também tem Cavado em cima Dois andares E eu vou transformar Isso tudo em um salãozão É... de túneis E portais Pro... pro mundo normal Então esse caminho aqui Eu parei de utilizar ele Eu não utilizo ele mais Pra ir pro The End Nem pra ir pra trap de bruxa Eu só vou utilizar ele Pra chegar em uma ponte do inferno Que eu... que eu tenho caminho Por aqui pra chegar nela Ah galera Eu peguei uma coisa muito boa aqui Eu quero mostrar pra vocês O que eu peguei Eu peguei... Ahá Duas caseirinhas de Wither Muito bom Em breve a gente vai estar Summonando outro Wither aí Pra conseguir mais um beacon E isso vai ser muito bom Agora eu vou mostrar pra vocês O outro túnel Que eu fiz aqui Pra gente chegar Na nossa trap de bruxa O portal é logo ali Galera Ficou muito mais perto Eu roubei um pouquinho aqui Em questão da altura Porque esse portal Era pra ser feito Lá embaixo Mas eu fiz ele aqui em cima E ele está levando a gente Pro lugar certo Ah galera Outra coisa que Eu consegui consertar É o nosso portal De... Da trap de aranha Eu consegui consertar ele Ele está levando agora Pro portal certo E aqui eu fiz esse salãozinho Pra nossa trap de bruxa Eu já estou enchendo De hopper ali embaixo Pra gente... É... Terminar isso daqui Eu estou pensando em fazer Um mecanismo Que separe os itens Em baús Então Os itens das bruxas Vão ser separados A redstone Glowstone Poção Stick Todos esses itens E eu fiz esse salãozinho Aqui pra gente ficar daqui Esperando as bruxas caírem Porque dá a altura certinho Aqui Pra elas poderem É... Aparecer E depois caírem E aí o que eu fiz aqui Eu coloquei o portal Coloquei aqui É... Dois tubos Um que vai ter O nosso elevador De carrinho de trem E um pra gente descer E coletar os itens Ele está descendo aqui Provavelmente Eu vou ter que descer Mais um pouco Porque se eu for fazer Esse sistema Que separe os itens Olha Já caiu até aqui Um... Um açúcar Se eu fizesse Esse... Esse sistema Que separe os itens Eu vou ter que descer Mais um pouco Pra poder fazer o sistema Ali caiu uma bruxinha Muito legal isso daqui E agora eu vou mostrar aqui Opa Aí Caraca Se eu conseguir acertar Eu vou conseguir mostrar Aí Consegui Eu fiz também Outros dois tubos Pra gente subir E olhar lá de cima A nossa trap de bruxas também Vou lançar aqui Uma ender pérola Tomara que eu acerte Acertei Nossa Eu acertei no tubo Do lado Cara Acabei caindo aqui de novo Vou mirar pra lá Agora que Não vai ter erro Bom Cai ali Cai ali Beleza Aqui galera Eu fiz esses dois tubos Eu vou fazer um Ah Já volto Como eu ia falando Eu vou fazer Aqui uma escadaria Galera É... Pra olhar essa parte De cima E a gente poder olhar A parte de baixo Aqui A gente vai poder Vim aqui e olhar E aqui vai ter Uma escada Em caracol Em volta Dessa trap De bruxa Aqui E talvez eu feche Isso aqui Tudo com vidro Fazendo tipo Uma cúpula Aqui de vidro Bom galera Mas nesse episódio Aqui a gente vai Estar fazendo Os túneis No inferno Eu vou fazer Agora O túnel Que vai pra Trap De Pra essa Trap De bruxa Eu vou fazer Esse túnel Aqui Depois eu vou Fazer o túnel Que vai pro Nosso portal Do The End E depois eu vou Mostrar pra vocês Também Eu acho Que eu vou Mostrar né Eu não sei Onde está O novo bioma De floresta Negra Perto da nossa Casa Onde que eu Achei ele Então vou Fazer isso Daqui rapidinho E já volto Vou mirar Aqui ó Fique olhando Pra cá E num passe De mágicas Isso daqui Vai mudar Um Dois Três Tcharam Pronto galera Já terminei aqui E vamos lá Vamos testar Olha só Muita barra de espaço Vocês devem estar Escutando eu Apertando a barra de espaço Pronto O caminho É bem curtinho Agora A gente atravessa Isso daqui Rapidinho E Eu achei muito bom Eu também Cabei mais um pouco Aqui da parede Porque eu achei Que ficava esquisito Colado com a parede Tá aí O segundo túnel Tá pronto Agora eu vou fazer O terceiro túnel Galera Que vai ser Até a nossa A nossa Nosso Deente Eu vou começar Ele aqui Então deixa eu pegar Aqui uma posição Maneira Pra vocês Olharem Deixa eu ver Aqui é uma posição Maneira Só preciso que esses Zumbi Pigments Saiam Então Olhando pra cá Não passe de mágica De novo Galera Vamos lá Um Dois E Três Tadã Pronto pessoal Terminei aqui também O nosso túnel Vamos lá Olha a velocidade Velóis Aqui Rapidamente Rápido E pronto Chegamos no Deente Agora vamos voltar Olha que rápido Que isso daqui é Cara Só come ali Os pernilzinhos Bem rápido Parou de pular Tem que dar uma paradinha Assim E pronto Agora eu vou mostrar Pra vocês O bioma de floresta negra Que eu achei Perto da minha casa Então vamos lá Eu vou pegar um pouco De ender pérola E já volto com vocês Galera Olha aquilo ali Uma bruxa Andando por aqui Cara Vamos matar ela Ah Meu arco quebrou Galera Eu tive que pegar o outro E meu capacete Também quebrou Vou ter que fazer um outro Haha Morre bruxa Maldito Então eu vou Nossa Eu vou matar esses creepers Eu vou pegar as ender pérola E vamos lá no bioma Já estou aqui Com as ender pérola E olha Ender pérola Ender pérola E olha que visão maneira Aqui do nosso Fortezinho De golems de neve Bom galera O bioma Ele fica pra cá também Pra lá Fica o de savana Novo Que eu encontrei E se você seguir Nessa direção Aqui Do pântano Que vai pra nossa Trap de bruxa É Tem um bioma novo Que eu encontrei E é o de floresta negra Vamos lá Ele fica pra lá Na verdade Eu tenho que andar um pouco Pra cá Pro pântano E ficar olhando pra lá Que em breve A gente vai ver Ele Deixa eu comer Um pernil Uma carninha Ali ele Logo aqui Do lado Da nossa casa Bem próximo E eu tive que andar Aquilo tudo Pra encontrar Esse bioma Aqui Agora só falta Eu acho que o bioma De clay E o bioma De neve Tá aqui Olha só O bioma De floresta Negra Com cogumelos E tal Eu acho que falei Umas 500 vezes Que é floresta negra Nesse vídeo aqui E eu quero ver Se eu encontro Olha que bioma Louco Cara Isso daqui é normal Deixa eu ver Isso aqui Olha Um bioma Só de floresta De 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 madeira branca Que maneiro Cara Nem sabia Que tinha esse bioma Aqui Olha que doido Nossa Muito legal Cara Gostei muito E Falta encontrar Também O bioma De flores Cara Tem um bioma Cheio de flores Olha quanta Melancia Caraca Eu nunca pensei Em ver uma floresta Toda de Madeira branca Que maneiro Será que a gente Encontra outro Bioma novo Depois desse daqui É Olha Muito maneiro Cara Tô Nossa Que maneiro Bom Vou tacar Umas enderperolas Aqui Vamos ver O que a gente Encontra Encontramos Mar E acabou Esse bioma Olha que montanha Massa Cara Muito show O que será Que tem pra lá Estou muito curioso Cara Sou muito curioso Vamos lá Olha que massa Nossa Vou até bater Uma print Aqui Deixa eu tirar Isso daqui E Pronto Acho que Essa print Aqui vai ser A print Do vídeo Porque ela Tá muito Bonita E olha Tem mais bioma Aqui de Floresta Negra Chamar floresta De cogumelo Assim fica Legal E Mais bioma Esse bioma Ali é de que Bioma normal Vamos ver Aqui É bioma Normal De floresta Olha tem Até um deserto Pra cá Não sabia disso Não Isso daqui É novo Pra mim Galera Eu nem sabia Que tinha deserto Aqui perto De casa Olha Jogando 300 anos No mesmo mapa E você descobre Um deserto Novo Do lado Da sua casa Que engraçada Se bobear Esse deserto Aqui Dá naquele Deserto Que eu Estou esburacando Pra arrancar O meu vidro Ou talvez Não Mais bioma De floresta Ali De cogumelo É Bom Então é isso aí Galera Depois eu tento Achar os outros Biomas novos É Encontramos É Dois biomas Novos Aqui perto De casa Fora Eles se Pitirem Aqui Ali Lá Na frente É Agora O que eu vou fazer É uma coisa Muito legal Que eu vi O Nath Fazendo Mas eu já tinha visto Antes Nos canais Gringos O pessoal Fazendo Também E que inclusive Falaram aí Nos comentários É Pra eu fazer Eu vou até Dar uma olhada Agora nos comentários Pra poder saber O nome da pessoa Certinho Então um segundo O nome da pessoa É João Marcelo O meu chará Aí João E ele falou Pra mim Pra furar A Bedrock Galera Porque inventaram Um jeito novo Pra furar A Bedrock Os gringos Sempre os gringos E eu vi No vídeo Do Nath Mas na verdade Eu já tinha visto No canal Gringo Do Dokken Então eu vou Eu vou lá Furar a Bedrock Com vocês E eu não vou Furar só A Bedrock Do Nether Eu vou furar A Bedrock Do Nether Pra cima Pra baixo E vou furar A Bedrock Do mundo Normal Também Eu não sei Se tem como Mas eu vou Testar Se tiver A gente vai Furar ela Agora Então Eu vou lá Pra Bedrock Do Nether Do topo Do Nether E a gente Vai furar Ela agora E eu vou Mostrar pra vocês Como tá Furando ela Então vamos lá Pronto galera Eu acabei De pegar As sapiens Aqui E deu uma Trabalheira Danada Cara Porque Essas árvores Tem muita Madeira Olha o tanto De madeira Que eu peguei Dela E isso Plantando A árvore E usando Bonimio Sem fábrica Nenhuma Eu catei Aquele tanto Ali de madeira Consegui Essas 30 Saplings Aqui E agora A gente Vai perfurar Então A Bedrock Do topo Do Nether Mas Nossa Tem um fantasma Aqui em cima Vocês viram Mas antes Eu queria avisar Que eu não vou Perfurar As outras Bedrocks Nesse vídeo Aqui Eu vou deixar Pra um próximo Vídeo E eu tô pensando Em fazer Essa perfuração Da Bedrock Do lado De cá Porque talvez Lá em cima Na bed No topo Da Bedrock Dá pra construir E talvez Eu coloque Um portal Também Pro nosso Mundo Normal Então E talvez Eu ligue Ele com A nossa Ilha voadora Põe um portal Nela lá Isso vai ser Bem legal Então Eu vou subindo Aqui E eu vou dar Uma olhadinha Aqui Porque eu queria Opa É Eu queria responder Alguns comentários Já que O O Youtube Tá meio Bugado É Com essa História Do Das contas Ter que estarem Vinculadas Ao Google Mais Pra você Comentar Ai E E Porque eu não Tô tendo Muito Tempo Opa Outro Como eu ia dizer Eu não tô tendo Muito tempo Pra ficar Respondendo Todos os comentários Então Eu selecionei Os que eu achava Mais relevante Pra trazer Aqui Pra esse vídeo Pra gente ir Respondendo Então Eu vou Dar uma olhadinha Aqui nos comentários Enquanto a gente Vai perfurando Aqui A Bedrock Enquanto a gente Vai chegar Na Bedrock No caso Eu vou Eu vou Falando Sobre os comentários Então vamos lá Beleza pessoal Então vamos lá Vamos subindo aqui E eu vou Respondendo Alguns comentários É O primeiro comentário Aparecendo Opa Já chegamos Caraca Eu tô realmente Muito alto Eu acabei de chegar Aqui na Bedrock E nem vi Caramba Então vamos lá O primeiro comentário É do Koyoshi Pilate Eu acho que é isso Comentário dele Tá aí na tela Ele fala o seguinte Dependendo do bioma Você pode achar Diferentes tipos De flores E isso foi Aquele comentário Que eu já tinha Falado pra vocês É Acho que isso Não vai dar certo Aqui Responder comentários E jogar Bom Mas isso foi O que eu tinha Falado pra vocês Eu tinha lido Esse comentário É O que ele quer dizer É que dependendo Dos biomas Se você usar Bonimio Você pode encontrar Alguns tipos de flores Ele também fala aqui Que alguns tipos De flores Usando Bonimio Pode se duplicar E outros tipos Não Isso eu já Descobri também Eu vou subir aqui E eu continuo A responder Os comentários Bom galera Como é que vocês fazem Pra subir Aqui na Bedrock Vocês vão usar Vocês vão usar Ender Perola Aqui E uma hora Vocês sobem Tá aqui Conseguimos subir Então Agora é a hora Que eu choro Porque eu não trouxe Terra Caraca O que que eu vou fazer Bom galera O que eu vou ter Que fazer aqui Vai ser Morrer Pra poder Voltar aqui E pegar os meus itens E aí Abrir o buraco Pra Pra poder Sair daqui Com os meus itens Então Eu vou Fazer esse pilar Aqui Ainda bem que eu tenho Pelo menos Nederak Pra me matar Aqui É Vou tirar a minha armadura Aqui E vamos tentar morrer Eu vou colocar mais Aqui de altura Só pra garantir É Depois vai ficar ruim Pra descer isso tudo Mas beleza Vamos lá Iuhu Pronto Morremos Nossa Aí na estufa De noite Deixa eu já dormir aqui E pegar a terra Que eu acabei esquecendo Então vamos continuar Aqui com os comentários Agora É Outro comentário Aí na tela É do Lucas Corish Eu acho Que é isso É Ele fala o seguinte Pra eu atualizar O texturipack Pra versão 1.7.2 E Cara Eu quero atualizar O texturipack Mas eu não posso atualizar Ele ainda Porque não saiu O Optifine E o Optifine É Que integra O texturipack Aqui no Minecraft Pra não ficar com esses bugs Assim É Tem como usar O MCpatcher Que eu tinha até Confundido ele Com o MCedit Pra você É Colocar o texturipack Certinho Mas Eu acho Também não atualizou E eu vou esperar Saia Saia na verdade O optifine Pra gente Poder fazer isso De atualizar O texturipack Agora O próximo comentário É Eu queria Antes Aqui Esse comentário Esses dois comentários Aqui Que as pessoas Fizeram Era só Pra mandar Dar um salve Um salve Pra elas E eu vou mandar Aqui O primeiro É pro Bernardo Schofield Algo assim Cara Vem a pronúncia De inglês É uma bosta Mas vamos Continuar lá É O outro Quem pediu Também aqui Um salve Foi o Smoke Games E Tá aí Um salve Pra vocês Cara E Outro comentário Aqui Então É O Daniel Cesar Pergunta É Sua estufa É de 100% E não Cara Minha estufa Não é de 100% A minha estufa É de um pouquinho Mais que 100% Eu acho Que ela é de 140% 120% Algo assim Então Vamos pro Próximo comentário Eu acho Que eu tô com tudo Aqui E eu não esqueci Nada agora Bom Eu não tô É com comida Aqui Mas tá tranquilo Tomara que eu não morra Atacando as Enderperlas É O próximo comentário É de um inscrito Que já é antigo Pra caramba No canal Que é o Alceu Eu fico feliz De ele estar Comentando É Nos vídeos Aqui E o que o Alceu Fala É Primeiro ele fala Que Foi um ótimo Vídeo Lembrando galera Eu reuni Vários comentários Desses últimos vídeos Então Talvez não seja Desse último vídeo Esse comentário Mas É O que mais Ai Que raiva Mas Vamos lá O que mais Que ele fala Aqui Ele fala Pra eu Colocar Iron Golems Na nossa Trap De aranhas Pra matar Os esqueletos Que ficarem Vivos Quando Spawnar Jockers Porque Porque os Jockers Eles Não Morrem Os esqueletos No caso Eles Não Morrem O Jocker É aquele esqueleto Montado Na aranha E ai Ficam os esqueletos Lá na Trapping E eu achei Uma ótima Ideia Eu devo Estar colocando Lá Os Iron Golems Valeu Pela Idéia E É o seu E agora Eu vou Voltar Lá Para Bad Rock E Quando Estiver Lá Eu volto A responder Os comentários Beleza Pessoal Depois Então Dessas Tentativas Todas Eu Consegui Subir Aqui E pegar Os meus Itens Então Vamos Lá Como é Que vocês Vão Fazer Aqui Para Abrir O buraco 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 Na Bad Rock O que Vocês Vão Fazer É o Seguinte Vocês Vão Colocar Primeiro Vocês Vão Colocar Terra Aqui Assim E Aí Vocês Vão Plantar Então Uma Árvore Dessa Madeira Nova Aqui Que É Dark Wood Sapling Então Vamos Lá No Caso Do Sapling São Todas As Madeiras Né Dark Wood Dark Wood Sei Lá Bom Vocês Vão Plantar Ela E Aí Vocês Vão Usar Bone Meio Depois Que Crescer Uma Árvore Dessa Então Vocês Vão Arrancar A Base Dela Aqui Assim E Aí Vocês Vão Plantar Outra Árvore Deixa Eu Só Organizar Aqui Beleza Vocês Vão Plantar Outra E Aí Pode Ter A Chance Dela Crescer Para Baixo E Furar A Bad Rock Esse É Um Bug Dessa Atualização E Sim Eu Vou Me Aproveitar Dele Para Cavar Um Buraco Na Bad Rock Então Vamos Lá Nada Eu E Eu Espero Que Eu Consiga Com Essas Sapiens Aqui Porque Aí Consegui Olha Dei Sorte Não Fica Com raiva Não Tiago Cresceu Para Baixo Galera Agora A gente Vai Arrancar A Madeira Aqui E Torcer Para Que Tenha Perfurado Completamente A Bad Rock Deixa Eu Ver Aqui Arrancar Essa Terra Aqui Perfurou Perfurou Completamente A Bad Rock Ali Não Perfurou Ainda Tem Mais Bad Rock Fechando Então Agora Eu Tenho Essa Passagem Aqui Para Bad Rock Eu Vou Fazer Isso Na Bad Rock Que Tem Para Baixo No Nether Vou Fazer Isso Na Bad Rock Que Tem Para Baixo No Mundo Normal Também Porque Eu Quero Ter Um Buraco Lá Para Só De Brincadeira Falar Que É Sei Lá Um Poço De Infinito Alguma Coisa Assim Então Vamos Lá Terminando De Responder Os Comentários Deixa Eu Só Pegar Eles Aqui Rapidinho É Aqui Beleza É Então O Próximo Comentário É É Do Igor E Ele Fala O Seguinte O Igor Fala Que Tem Outros Tipos De Savana Também É Tem A Savana Alta Que Fica Em Qualquer Montanha E Tem Um Outro Tipo De Savana Também É Que Outro Escrito Falou Aí Nos Comentários Eu Vou Estar Colocando Comentário Dele Na Tela Também Porque Eu Acho Isso Interessante Então Esses Foram Os Comentários Que Eu Achei Mais Interessantes Dos Vídeos Me Perdoem Se Você Mandou Um Comentário E Eu Não Respondi O Seu Comentário Mande De Novo Aí Porque Eu Vou Estar Fazendo Isso Nos Próximos Vídeos Também Se Vocês Tiverem Gostado É Claro Bom Galera Perfuramos Aqui A Bedrock Vamos Terminar Aqui Então Só De Cavar Pronto Tá Completamente Perfurada Essa Bedrock Aí Agora Agora Eu Preciso Marcar Aqui Pra Não Perder Ela Vou Marcar Aqui Com Uma Arvore Um Tronco Beleza Aqui Então A Gente Tem O Caminho Até A Bedrock Depois Eu Pretendo Fazer Construções Lá Em cima Da Bedrock Mas Por Enquanto É Isso Aí Galera Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Aqui Eu Não Fiz Vídeo Nesses Últimos Dias Ainda Talvez Quando Terminar Ele Eu Mostre Ele Pra Vocês Porque O Meu Projeto É Relacionado A Jogos Na Verdade Ele É Sobre Evolução Gráfica Dos Jogos Da E Games De Futebol Os Famosos FIFA Saucer E Eu Tô Fazendo Um Site Que Eu Vou Falar Com Eles E Se O Projeto Ficar Maneiro Mostre Pra Vocês Em Algum Vídeo Bom Galera É Isso Aí Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Um Abraço Fui